Opa, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre depreciação e valor residual. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que existem dois tipos de depreciação. Existe a depreciação fiscal ou contábil, que é aquela que toma como base a tabela de vida útil dos bens fornecida pela Receita Federal. A Receita Federal tem lá uma tabela que diz quanto ela considera que é vida útil para cada tipo de bem. Então, você tem lá, por exemplo, a vida útil de um carro está lá na tabela da Receita Federal, 60 meses. Então, se você quer calcular a depreciação com base na tabela da Receita Federal, você vai levar em consideração que o preço do carro tem que ser dividido pelos 60 meses de vida útil. E ao final de 60 meses você depreciou todo o valor do carro. Então, se você comprou o carro por 50 mil, sei lá, 50 mil, você vai dividir 50 mil por 60 meses e aí você tem a depreciação mensal daquele bem. Isso para o caso da depreciação contábil fiscal, que toma como base lá a tabela fornecida pela Receita Federal. Mas você tem também a depreciação gerencial. E a depreciação gerencial leva em consideração um outro elemento que é o valor residual. Ou seja, o valor que aquele bem ainda tem no mercado depois do final da sua vida útil. Então, nós sabemos que quando você compra um carro, depois de um determinado período, ele não tem mais o preço original, mas você consegue vendê-lo por um valor lá qualquer. E quando você, mesmo seguindo lá a tabela da Receita Federal, depois de passar daquela vida útil, daquele bem, do ponto de vista contábil, o bem não vale mais nada. Mas sempre dá para vender por alguma coisa. E esse valorzinho que você ainda consegue obter com a venda do bem, depois de passar da vida útil desse bem, é o que a gente chama de valor residual. Ele tem que ser extraído dessa conta, tá? Então, quando você vai calcular a depreciação do ponto de vista gerencial, a depreciação gerencial, você tem que extrair dessa conta o valor residual. Então, digamos que você comprou um carro por 50 mil. Depois de 60 meses, você consegue vender esse carro ainda por 5 mil reais, tá? Esse 5 mil reais é o valor residual, ele não se depreciou do ponto de vista gerencial. Então, o que você tem que fazer? Você vai fazer a conta em cima de 45. Você pega o valor do carro original, que era 50 mil, extrai o valor residual, que é 5, que é quando você ainda consegue vender aquele carro, e divide pelos 60 meses os 45 que você efetivamente depreciou. Então, a dica de hoje era essa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você ainda não conhece o meu treinamento, você já consultou agora. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento. E lá você vai aprender tudo o que precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente na consultoria. Por hoje era isso. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.